E esse é o bolo mais fácil, mais gostoso que você já viu na vida. Desmancha na boca poucos ingredientes e fica pronto rapidinho. Quer aprender para fazer essa delícia ainda hoje? Então anota aí os ingredientes que você vai precisar para preparar essa delícia. Vamos lá? Então olha só, o que que você vai precisar aqui? Na bacia você vai acrescentar os três ovos, vamos acrescentar aqui o açúcar, tem uma xícara de açúcar, três colheres de sopa de manteiga ou margarina. Vamos misturar tudo isso aqui muito bem com o auxílio de um fuê. Enquanto a gente tá misturando aqui os primeiros ingredientes, já me conta o nome desse bolo aí na sua cidade. Aqui na nossa região ele é conhecido como bolo pega-marido, em outras regiões é conhecido como bolo de leite e outras regiões bolo de leite condensado. Já me conta aqui qual é o nome desse bolo aí na sua cidade e aproveitando, já me conta aqui de onde você tá acompanhando as nossas receitinhas. Deixa seu nome, a sua cidade, pra eu te mandar um beijão no nosso próximo vídeo. Então ó, já dá uma paradinha aqui, se não é inscrito, clica no botão aqui de se inscrever, ativa o sininho de notificações pra você ser avisado em primeira mão, toda vez que sair vídeo novo e delícias aqui no nosso canal. Gente, olha só que rapidinho, tá? Misturou tudo aqui muito bem, vamos colocar aqui 200 ml de leite de coco. Vou colocar aqui 395 gramas de leite condensado. Vou misturar tudo muito bem. Feito isso, nós vamos acrescentar aqui uma xícara e meia de farinha de trigo. Lembrando que as minhas medidas de xícara são de 200 ml, tá? Colocou a farinha aqui, a farinha é sem fermento, tá? Mistura tudo muito bem. E aí por último, vamos acrescentar aqui 500 ml de leite. Só misturar tudo. Fica bem líquido, é dessa forma aqui mesmo, tá? Olha só. Gente, acreditem, nosso bolo já tá pronto. Vou colocar numa forma aqui que está untada e enfarinhada, olha como fica bem líquido. É assim mesmo. E aí vou levar pra assar, forno pré-aquecido, 180 graus, por 50 minutinhos ou até que essa parte de cima aqui fique bem douradinha. Olha só que delícia. E aí, gente, depois que você retirar esse bolo do forno, espera ele esfriar. Leva pra geladeira por duas horinhas. É uma dica da Pri. Esse bolo geladinho fica perfeito. Fica uma consistência aqui de um pudim com quindim. Gente, não sei explicar o sabor maravilhoso que fica esse bolo. Dá tempo de você fazer ele ainda hoje aí na sua casa. Vou tirar um pedacinho aqui pra deixar todo mundo com água na boca. Dá só uma olhada. Que perfeição! As minhas filhas aqui ficam apaixonadas. Toda vez que a gente faz esse bolo, não sobra nem um pedacinho. Porque ele é perfeito. Olha só no detalhe, que delícia! E se você já gostou desse vídeo, então já clica aqui no botão de compartilhar e espalha essa delícia pra todo mundo. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!